tá bora lá os portões infernais não tem erro classifica né classifica né com certeza eu sou um pombo branco cara que tem de pombo branco nessa partida velho que merda é esse pro 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 o portão fechando a minha cara velho não é educado acho que não classifica mais não em tô ficando triste classificou já tô bem na frente eu só tô triste velho eu acho que não vou classificar não eu acho que não eu acho que não vou classificar não em não tô nem usando 26 e 30 foi foi classificado classificada tá vamos lá portas malucas não tem erro é na última teve né mas tudo bem é então portas malucas é questão só de correr pra frente e atravessar as portas certa a porta é a porta dos desesperados para quem não conhece não é mas isso daí é só esperar os cara a porta certo e depois eu sigo faz sentido ótima estratégia deixa os pombinho aí na frente eu queria ter aquela roupa de jaqueta ali do cara ali que é um galinho tu viu isso ali eu achei a porta certo chego em seguida tá ligado tá do meu lado aqui eu acho que é sim a gente em cima de mim me derrubaram aqui velho não tropecei 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 ali cara que merda clube do salto em esse aí na última vez que eu joguei esse aí deu tudo errado a galera ficava me agarrando coisa triste o negócio é passar do verde tá aí eu vou correr vou tentar ficar numa zona solitário para ninguém me agarrar ah não 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 pula 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 filha da puta nossa que horror eu quase fui eliminado eu tô parado aqui velho ah beleza vou ficar parado também aqui do teu lado tudo bom e caralho quase foi eliminado o bagulho verde tá ficando meio rápido já tá ficando rápido aí tá perigoso periculoso e caramba pulei na hora errada nossa quase me matei putz consegui eu consegui mortal mortal nossa fui fui consegui é só mais só mais um só mais um aí já vi boa boa rapaz conseguiu ser classificado eu nunca fui classificado nesse modo primeira vez vamos lá odeio essa fase odeio essa fase rock and roll eu tava em último e eu ganhei ainda porque os cara do nosso time a gente foi tudo lá na frente e parou as bolas dos outros incrível e vamos lá cara tá gente só tem que empurrar velho e risar para nenhum do nosso time atrapalhar o nosso próprio time vai vai empurra 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 só vai para frente bola e o amarelo tá preso nos 11 aí eu vi vantagem vai 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 pra lá agora pra cá agora pra lá vai bola a nós ganhamos 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 o cara do azul lá querendo atrapalhar nós vai ser o primeiro né nós é o primeiro aí ó chutei a bola tenei tchau bola vai atrapalhar o azul tá ligado só dá para ver a desgraça dele espera e caramba e caramba não 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 tá nem empurrando a bola cadê a bola do azul que nem tá ali na rampa tá lá no canto lá ó tá desprender a própria bola não entendi é só desprender não é só desprender o amarelo tá indo nossa chegou naquela rampinha ali debaixo já era não tem nem como segurar a bola mais e os caras estão empurrando lá para trás não já era já passou 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 o galinho amarelo tiquileiro tiquileiro tá segurando o galinho tiquileiro confio em você caramba eu quero ver outra pessoa outra pessoa a galinha tiquileiro eu tô vendo galinha tiquileiro eu também já era já era já era tiquileiro não vai segurar não tiquileiro coitado triste triste faz parte coitado vai ser arremessada nossa ainda foi o mais triste de todos nossa rei da montanha eu vou perder certeza cara eu sempre vou pela mesma rota que rota me fala rota pela direita ali ó vai pela direita não gostei dessa conversa hein mas pela direita que tá tudo certo eu sei lá como já vem tá cadê as bolas vindo as bolas vindo as bolas vindo e a bola já girou na minha cara e merda arrebentou na minha cara aqui o bagulho a bola vindo meu amigo tomou aqui tomou 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 tô avançando tô avançando ai caralho pensei que a bola ia pegar na minha cara agora mano do céu tô passando muito pelo cantinho nossa me acertou antes de cair no chão essa bola aí meu deus meu deus é eu e um sonho é eu e um sonho ah não 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 eu esqueci que r2 segura nem ferrando eu esqueci que r2 segura e no quadrado velho ah mano ah não cara eu esqueci que r2 segura cara eu toquei na porra da coroa velho mano não é não foi dessa vez parabéns alisson foi uma partida muito justa por favor não se esqueça de comentar aí alguma coisa não sei algumas palavras de conforto para mim por favor todos os vídeos do elton vai ser só eu ganhando a boca